Olha, mais um da família de Toffoli envolvido em coisas estranhas. Outro dia a gente trouxe a matéria de uma irmã do Toffoli em São Paulo envolvida num negocinho. Agora é a vez do irmão do Toffoli. Sem contar que o próprio... é um mal danado. Vamos à matéria 3 de novembro de 2021 na descrição, link para esta matéria. Padre Toffoli, irmão do ministro do STF, é afastado da paróquia após virar sócio de resort. E o Glei, qual o problema? Fica aí. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like. Seu dislike na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária. E o nome dessa galera maravilhosa que colabora com a gente. Lembrando que amanhã, 4, como todas as quintas-feiras, tem live política às 19h. O Padre José Carlos Dias Toffoli, irmão do ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli, será afastado do comando da paróquia Sagrada Família de Marília, São Paulo, a partir de 1º de dezembro. Uma circular anunciou que o Padre estará em tempo para descanso, fortalecimento espiritual, apostólico e disto. Esse é o nome que dá agora para as coisas. O cara comete os negócios errados. Não, vai ser afastado para descanso espiritual, será? Bom, coincidência ou não, o afastamento do religioso ocorre no momento em que é revelada a sua participação societária em um luxuoso resort, o Tayayá Aqua Resort, em Ribeirão Claro, Paraná. A notícia do envolvimento do padre na sociedade chamou a atenção dos fiéis, visto que José Carlos é padre desde 1983 e mora em uma casa modesta, no bairro Castelo Branco, em Marília, com um salário variando entre R$ 2.000 e R$ 7,5.000, R$ 7.500. De qualquer forma, com o seu afastamento pelas razões alegadas na circular, o padre poderá descansar, estudar e se fortalecer espiritualmente em seu próprio resort. Gente, qual o pequeno problema? Geralmente, gente, padre, pelo menos até onde eu sei, quando ele faz o voto, ele faz voto de castidade e também ele faz um outro voto que eu esqueci o nome agora, que é um que ele desapega dos bens. Inclusive, se não me falha a memória, os bens do padre passam a ser da igreja. Isso é uma regrinha. Todos os bens que o padre tem é da igreja, são da igreja. Então, se a igreja, a paróquia, a casa é, o padre utiliza a casa, se a paróquia tem carro, o padre utiliza o carro, enfim, tudo ali. Então, ele pode trabalhar, pode, mas tudo se resume que ele passa a ser propriedade da igreja. E aí fica a polêmica aqui pelo seguinte, porque o cara faz parte de um luxuoso resort. E ele é padre de 1980, sabe lá quanto. Então, quer dizer, peraí, como é que o cara é padre há quase 40 anos? Tudo que ele tem é da igreja e ele aparece como sócio desse resort. Você pode observar que geralmente você nunca vai ver um padre sendo dono de algo, aquilo ali sendo dele, a não ser dessas novas ramificações da igreja católica. Porque a gente tem a igreja católica, a apostólica romana, e nós temos umas outras ramificações. Então, não vamos confundir isso, gente, tá? Pra depois... Não, porque padre casa. Tem uma ramificação da igreja aí, né? Padre casa. Diz lá que se o padre... Na verdade, o padre pode casar antes. Se ele for casar, antes de ser padre, não tem problema, ele pode se tornar padre. Agora, depois que ele é padre, não pode se casar mais. Mas, enfim, é um negócio. Mas, enfim, a questão aqui é que, entre aspas, ele não poderia ser sócio disso. Então, por baixo dos panos, ele tava ali meio que... Como? Sendo que o rendimento dele é de R$2.000 a R$7.500 mensais. Isso agora, em nossos tempos, né? Antes, não. Mas, vamos lá. Então, fica a pergunta. Como é que o cara arrumou tanto dinheiro assim? Né? Enfim. E, gente, lembrando, isso é um caso a caso. Antes que alguém fale, é porque a igreja católica roubando... Não, gente, vamos parar com isso daí, né? Não vamos generalizar. Gente ruim tem em todo lugar. Até dentro da nossa própria casa, da nossa própria família, tem gente que é ruim. E aí, você vai desgraçar a família inteira por isso? Não vai, né? Mas, infelizmente, a área... O sobrenome já diz tudo, né? Sobrenome já faz a gente coçar que sobrou de cabelo. Bom, gente. Na descrição, a chave PIX, conta bancária, tá aí. Escolha o método. A gente não ganha de R$2.000 a R$7.500. Nem é sócio de nenhum resort. Então, a gente precisa da sua ajuda aí pra continuar com o nosso trabalho. Obrigado pelo carinho das pessoas que têm colaborado com a gente. Fiquem com Deus. E a gente volta com mais informações.